Professor querido, professor Carlos. Boa noite, tio Chico. Aqui é o professor Carlos Marcos de Vila na Rondônia. Primeiro falar que eu estou confirmado na vibe dos doidos políticos que vão resolver a marcha do sem fim ou os que não resolvem nada. Aqui o áudio vai ser um pouquinho longo. Pode botar pro gonga, se tu achar. Mas, meu irmão, eu estava lembrando aqui a situação desde a entrada da Honda, década de 70, com a Yamaha, com os dois tempos aqui, mandando, né, e o período das importadas, aí vem a proibição da importação, um pouquinho de história, né, para os mais novos aí. Aí vem a proibição da importação e a Honda decide vir para o Brasil, aproveitando os benefícios da Zona Franca, né, monta a sua planta lá, vem com a CGzinha, ok? Quatro tempos e a Yamaha dois tempos. Aí aquele famoso acordo, né, e o nego diz que é verdade, não sei, mas o que roda nos bastidores é que a Honda veio para cá para botar a planta, dar emprego, Zona Franca, ter os subsídios e um contratinho guardado que durante 30 anos ninguém poderia fazer quatro tempos no Brasil. E se você reparar a linha da história, realmente, a YBR é mais ou menos 30 anos depois que ela é lançada, né, mais ou menos esse período, 25, 30 anos. E a Honda quando vem, garoto propaganda, investiu massivamente, não era o Pelé, foi um dos primeiros ou o primeiro. O que eu estou querendo enxergar é o seguinte, a Honda mostrou o que tinha que ser feito. Quem não dava era a Yamaha. Poxa, eu comecei com RX 125, RD 135, depois passei para RDZ, DT, DT 200, eu sou iamarreiro de coração, desculpe, colégio chuchu, eu sou iamarreiro. Mas eu não entendo, ou você até poderia, no final, dar uma esplanada, porque a cereja do bolo, a fórmula do bolo, a Honda deu. Ela chegou com um motor mais tecnologia, uma moto melhor, que era quatro tempos, que é a CG, e a icônica está aí até hoje. E ela veio com um preço mais barato, que é a RD 135, que era um motor dois tempos. A Honda botou seu produto mais abaixo. Quando a Yamaha traz o quatro tempos com a YBR, ela veio mais cara que a CG. E ela adota essa postura. Eu acho que um grande erro da Yamaha, e o que favoreceu a Honda, além da Honda estrategicamente lançar o consórcio, lançar o financiamento do Banco Honda primeiro, tudo ela fez na frente. Não é à toa que ela tem 80% no mercado, 70%. Mas a Yamaha é uma postura que... Eu sempre pensei, falo e comento, já fui em Salão do Rejosa, peguei um diretor lá, perguntei, ele ficou com aquela cara de josta, e não respondeu nada. Por que a Yamaha não faz... Sabe, eu não entendo por que a Yamaha não bate. Não bate de frente, ela é melhor para todo mundo. Inclusive, ela ter mais lucro, mais mercado. E nós ganharíamos com isso. Essa hegemonia da Honda é um câncer para o mercado brasileiro. É um câncer. Ela mata qualquer um. Ela tem cacife para matar qualquer um. Se ela quiser fazer promoção, baixar 3 mil em uma moto, ela baixa. E a outra empresa não consegue. Ela quebra as outras. Então eu queria que tu desse, dentro desse histórico rápido, aí dava para falar mais coisas, o porquê dessa postura da Yamaha, tudo bem. Mas por que ela não bota as suas motos, uma média de 300, 500 reais mais barato que a Honda, e vai para o pau, pô. E vai para o pau com a Honda. Vamos brigar, vamos tirar mercado da Honda. Vamos abrir mais concessionários. Eu estou na cidade aqui, Vilena, tinha uma concessionária e fechou. Eu dependo agora de 200 quilômetros para achar uma autorizada Yamaha. Olha, 200 quilômetros no meio da Amazônia. Valeu, Tichu. Tem mais, tem mais. E para completar, o único lugar no mundo na hegemonia da Honda é isso, é esses valores de 70, 80% do Brasil. Na Europa, tem lugar que ela não é nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Na Ásia também. E isso é burrice, nossa. Essa hegemonia, tudo que é hegemônico é burro. Tá bom? Valeu, Tichu. Beijo, professor Carlos. É o seguinte. A Yamaha, ela não quer. Tá legal. Tá legal. Pra que que ela vai... Vamos lá. Você... Eu vou dar aquele exemplo, Tchu Chico. A gente... Eu e você, professor. Você vende aquele bolo na fila, na fila do povo lá pra receber a ajuda lá, o auxílio lá da caixa. Aquela fila lá que o povo fica debaixo do sol, debaixo da chuva. Aí você montou uma banquinha de bolo com água. Aquele famoso bolo com água, que não bota leite. Você antes botava leite, aí você viu. Ah, vou tirar o leite, tá caro. Vou botar água. O povo não reclama. E aí você arronda. Aí você tá lá vendendo bolo com água. Antes vendia com leite. Você viu, não. Vou baixar o custo aí. Vou botar água. O povo não reclama. Aí o povo continuou pagando lá cincão num bolo com água. Quem antes pagava cincão com bolo com leite. Aí eu vi assim, eu fiz, opa, ó, o professor Carlos, ele montou uma banca ali vendendo bolo com água. Olha. Ele vendia bolo com leite. Agora ele tá vendendo bolo com água pedindo cincão. Eu vou fazer assim, eu vou vender cafezinho. Eu vou vender um cafezinho. Porque aí eu vou fazer uma dobradinha com o professor Carlos. Eu vendo o cafezinho a R$4,50. Cafezinho com aquele leite bem vagabundo mesmo. Leite tipo C, ruim. Né? E aquele café aguado. Porque eu não vou botar muito café porque eu tenho que vender barato. Ou eu tenho que lucrar. E aí eu monto a banquinha do lado da sua, professor Carlos. E aí a gente fica naquela dobradinha. Aí eu falo pro professor Carlos, ó, é o seguinte, não vende, não vende café não. Eu não vou vender bolo e você não vende café. E aí a gente faz essa dobradinha e a gente ganha juntos. E a gente detém aqui 80%, 89%, 90% do mercado. E aí os outros que colar aqui a gente chega junto e a gente detona todo mundo. Porque a gente vai ter aí uma banquinha maior e a gente não deixa espaço pra ninguém. A gente pega todo o espaço das duas banquinhas e não deixa ninguém montar mais banquinhas. E aí quem quiser montar banquinha vai ter que montar lá embaixo numa banquinha pequena e as pessoas vão ter que sair da fila, podem perder a fila. E aí eles vão ter que ir lá embaixo pra poder comprar quem sabe um bolo com leite a 5 reais até a 4,50 ou 4, mas vai ter que andar mais, vai ter que pegar uma banca menorzinha enquanto a gente tá aqui do lado, cara. Eu e você, ó, tamo aqui, ó. E aí a gente vende junto. Você não me incomoda, eu não te incomodo. É isso. Ronda e amarra no Brasil. Tchau.